Muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia, prezadas companheiras. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu estou aqui no plenário da Câmara, gente. O plenário, nesse momento, está absolutamente vazio. Aqui é o plenário Ulisses Guimarães, plenário da Câmara dos Deputados e das Deputadas. Um espaço de representação popular, um espaço onde o povo brasileiro escolhe de maneira legítima a sua representação. Eu tenho muito orgulho de ser deputado federal, tenho muito orgulho de ter liderado a bancada do PT, a bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras dessa Casa. E quero dizer para vocês que, ao longo dos meus mandatos, eu já convivi com cenas que revelavam de maneira categórica e cristalina o desprezo pela democracia, o desprezo pelo Estado Democrático de Direito. Mas nada se compara, nada se compara, Neto Viana, a esse momento que nós estamos vivendo no Parlamento Brasileiro, na sociedade brasileira. O Parlamento acaba sendo uma extensão desse ambiente de desprezo pela democracia, de desprezo pela Constituição, que caracteriza esse momento, momento de bolsonarismo que o Brasil está vivendo. Coloque a hashtag aí fora Bolsonaro, coloque a hashtag fora Bolsonaro, me digam a cidade de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão. Estou falando com vocês, no plenário da Câmara dos Deputados, da Câmara das Deputadas, mas, como vocês podem ver, nesse momento, o nosso plenário está absolutamente vazio. Ontem nós fomos aqui até a madrugada, na eleição do novo presidente da Casa e na eleição da mesa diretora. Qual é o fato, gente? Qual é o grande fato que deixou muitos perplexos? Mas eu confesso a vocês que não é o meu caso. Eu não fiquei perplexo. Eu cansei de alertar, cansei de chamar atenção de muitas pessoas que insistiam, inclusive, num discurso infantil. Tanto faz. Qual é o problema? Tanto faz. Esse discurso do tanto faz, gente, foi o discurso que permitiu que, na época, a gente não construísse um movimento capaz de derrotar Neto Viano e impedir que Eduardo Cunha fosse presidente da Câmara. Agora, por ingenuidade ou por cumplicidade, muitas pessoas repetiam esse discurso. Tanto faz. Qual é o problema? Qual é o problema de eleger Arthur Lira? Afinal de contas, o Brasil tem instituições sólidas, tem um poder judiciário, tem instituições que vão impedir que, mesmo um ditador possa fazer com que a sua vontade fale mais alto do que a Constituição. Tudo bobagem, gente. Tudo bobagem. E nós assistimos aqui, ontem, uma cena, um fato que tem consequências gravíssimas e que vai fazer com que, hoje, à tarde, à noite, esse plenário, mais uma vez, seja palco de embates muito duros. Estou falando do golpe que aqui foi dado pelo Arthur Lira. O Arthur Lira, gente, ontem ele foi eleito e sentou nessa cadeira aqui, na cadeira de presidente. E o primeiro ato que ele teve quando sentou nessa cadeira de presidente foi simplesmente anular, anular a eleição de todos os demais cargos da mesa. Eu nunca vi nada parecido. A eleição foi feita, os votos foram computados, os votos foram considerados. A eleição dele, a mesma cédula eletrônica dos demais votos, foi contada e ele, num ato monocrático, deu um canetaço e disse só vale a minha eleição. A eleição dos demais cargos está anulada por um suposto problema técnico que já tinha sido, inclusive, resolvido e esclarecido. Dessa cadeira aqui, que, dessa cadeira, o novo presidente olhou para o plenário e simplesmente determinou que a eleição fosse anulada. Isso viola qualquer princípio básico, basilar da democracia. E revela, mais uma vez, o risco que corre a sociedade brasileira nessa escalada autoritária. Uma escalada comandada por pessoas que desprezam a democracia. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, fomos ao Supremo Tribunal agora há pouco, numa representação assinada por vários partidos, no sentido de buscar a anulação do ato do Arthur Lira. Eu tenho minhas dúvidas de qual será a decisão da Justiça. Há uma tradição onde o judiciário entende que os assuntos chamados de interna corpores, ou seja, assuntos internos da Câmara, não devem ser judicializados. Mas isso, gente, é só uma demonstração do que eles pretendem. O Arthur Lira assumiu e a primeira coisa que ele fez foi Bolsonaro, eu vou te mostrar que tu pode confiar em mim. Eu vou te mostrar que valeu a pena todo o investimento, todos esses bilhões gastos para a minha eleição. Eu vou ser o teu cara, eu vou ser o teu representante. Eu vou fazer tudo aquilo que for necessário para que teus filhos fiquem protegidos, para que tu não seja investigado. E que a gente possa aprovar aqui nesse Congresso tudo aquilo que tu quer. Foi esse o recado que o Arthur Lira quis mandar para o Bolsonaro. E cabe a nós, gente, cabe a nós, cabe ao povo brasileiro ter a capacidade de resistir, dentro e fora do Parlamento. Por gentileza, quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. Quem ainda não deu like, pode dar um like. Você está acompanhando aqui esse meu bate-papo ao vivo diretamente do plenário Ulisses Guimarães. Plenário da Câmara dos Deputados e das Deputadas. Esse espaço tão importante para a democracia e que assistiu ontem à noite esse ataque brutal a partir da decisão desse presidente eleito que, inacreditavelmente, disse, a eleição só vale para o meu cargo. Para os demais cargos, eu vou adular. E chamou uma nova eleição para hoje. Chamou uma nova eleição para hoje. evidentemente que totalmente ilegal, totalmente irregular. Gente, mais do que nunca, a importância da democracia, a importância do Estado Democrático de Direito, das garantias e dos direitos individuais, nunca esteve tão em risco como nós estamos vivendo hoje. faça, é muito importante que você faça isso, um esforço para que mais gente saiba o que está acontecendo aqui. Hoje à tarde, à noite, eu quero manter vocês informados passo a passo de tudo o que está acontecendo no Congresso Nacional. Porque é uma tarefa de todos nós, nas ruas e no parlamento, defender a democracia e denunciar Bolsonaro e os seus cúmplices, os seus representantes. Nesse momento, Arthur Lira, que é o Eduardo Cunha da vez.